Eu de casa, nobre gente, eu de casa, nobre gente, escutais o que eu direi, escutais o que eu direi. Foi um bom, boa pessoa. Conheci muito ele. Foi um financeiro que dormiu. Uma rua calma na cidade pernambucana de Dormentes. Esta é a Francisco Modesto Cavalcante. O nome é uma homenagem a um antigo morador da cidade que morreu em 1976. Sempre disposto a ajudar, Francisco era considerado um chefe do distrito e contribuiu diretamente para o desenvolvimento local. Eu sou subindo de Francisco Modesto Cavalcante, ele é irmão de meu pai, ele é o terceiro da Irmandade. O papai é o mais velho, está com 94 anos e ele morreu em 76. Mas ele era o pai de nós também, porque a gente vinha para cá, não tendo ficado, ficava na casa dele. Ele acolhia todo mundo, todo mundo que vinha ele recebia, tanto fazia pai como não, era uma casa rural. Porque lá é o seguinte, todo mundo que vinha para a feira sempre passava vontade para começar um curso. Era para guardar faca, por exemplo, para guardar uma faca, para guardar um arreio, para guardar um animal na roça, ele tem uma roça perto também, dava roça para todo mundo, era uma pessoa acolhedora. A mulher dele também era professora do município, Betrolina. Mas também, ela recebia muita, era muita acolhedora também, que hoje ela está viva, a viúva. E lá era a casa da gente arranchar, porque ele tinha umas barracas, quando não cabia na casa ele dava o mundo para o povo arranchar nas barracas. Era muita acolhedora, tanto parente como não. Irmão, irmão, sobrinho, cunhado, quem viesse ele acolhia todo mundo. E tem a coisa, chegava lá todo mundo e ele dava o almoço, ele tinha aquela preocupação. Se vinha um policial, ele dava o almoço. Se o policial não conhecia ninguém, pedia um agricultor que não devia. Tomava faca de um coitado, ele ia lá, pedia para deixar, para voltar, que era agricultor, trabalhador, não era baderneiro. Ele ajeitava, tornava e recuperava novamente. Ele era uma pessoa da paz. Se ele achasse um fogo pegando, ele tentava apagar, graças a Deus. Ele morreu novo porque deixou de cuidar da saúde para cuidar dos outros. Ele era uma pessoa do bem, era uma pessoa que acolhia todo mundo. Ele se preocupava. Se chegasse 20 pessoas na casa dele, ele tinha almoço. Se chegasse 30, tinha almoço. Se chegasse 50, tinha almoço. Era quem chegasse, não tinha exceção para ninguém. Tanto fazia parente como não. Ele era uma pessoa muito encapetada. Ele era calado, mas um calado que fazia muita gente sorrir. Ele estava fazendo as brincadeiras que todo mundo se dava bem. Ele era uma pessoa simples, mas muito matuto, analfabeto, mas muito inteligente. Lembrança que a gente tem naquela luta. Ele sempre ia para casa dos meus avôs, lá onde eu fui criado, lá na região. Sempre todo ano tinha moagem lá, ele ganha de rapadura. Fazia rapadura, ele ia para lá sempre na moagem, ajudava, reberava. Sempre ele reberava a mãe, meu pai. Era uma pessoa que sempre gostava de reberar por lá. Apesar do tempo pouco. Porque toda segunda ele tinha que ir petróleo, né? Para resolver as coisas do município. Toda semana, ele tinha uma pasta de ratabeira. Todo domingo ele arrumava e o petróleo levantava segurando a noite. Tudo resolveu nos problemas do povo. O tempo dele era só para resolver coisas por pôr de dormir. Ele se preocupou com uma primeira feira, com essas coisas aqui. Tudo ele tinha conhecimento de todas essas coisas aí. O primeiro calçamento que veio para cá era ele que coordenava a quebrada de pedra, quem coordenava a batida com a calceteira. Tudo era por armão dele. Que é a rua Francisco Modesto, que é a rua da casa dele mesmo. Tem o nome de Francisco Modesto. É calçada com paralepipo. Nem cimento não tem. É só com terra. E nunca arrancou uma pedra. É um material muito bem feito. Muito bem preparado. Que nunca arrancou uma pedra. Naquele tempo não tinha máquina. Era carregado tudo manual. Era todo feito manual. O papai mesmo é quem carregava terra para forrar o chão. É quem carregava os caminhões de pedra. Que um cara com o caminhão carregava. Tem os companheiros de carregar. Mas tudo trabalho manual, mas tudo bem feito. E tudo era acompanhado por ele. Tudo era coordenado por ele. O que aconteceu até 76, tudo era coordenado por ele. Não dá para lembrar direitinho de um por um. Mas o que vinha para o doimento, de pipa, patroa, quando vinha para a estrada, um policial. Tudo que vinha do município de petróleo para o doimento no distrito, era passado por as mãos dele. Com certeza. Era pedido por ele e era determinado por ele. Ele nasceu em maio de 1927 e faleceu em 7 de setembro de 76. Gosto dessa rua, quero que fique calmo. Quer que a gente conte a história da sua rua? É só mandar a sugestão para o e-mail contato.rtvcatinga.univasf.edu.br A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti